2, 3, 1, fala pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês, dessa vez fazendo um vídeo totalmente diferente, num estado também diferente, eu estou no estado da Bahia, pessoal, olha só, vim aqui visitar os baianos, estou aqui com o Seu Tenga, Seu Tenga é uma mistura de mineiro com baiano, pera aí Seu Tenga, deixa eu entender o negócio, o senhor é mineiro e mora na Bahia, e tem uma fazenda na Bahia? Eu sou mineiro, legítimo mineiro, mas tem minha propriedade na Bahia, e atuo nos dois lados, lá onde a esposa do senhor está, é Minas, e aqui Bahia, então eu estou aqui, no estado da Bahia, conhecendo aqui a dificuldade dos produtores, o produtor passa dificuldade aqui também, não passa? Exatamente, muita, igual Minas Gerais, então pessoal, fica nesse vídeo aqui até o final, vou mostrar aqui a propriedade Seu Tenga, é uma propriedade pequena, quantos hectares tem aqui Seu Tenga? 46 hectares, então não é pequena não, é grande, em vista da minha, sabe quantos hectares tem a minha? Mil Toca aí Seu Tenga, a minha tem 3 hectares Seu Tenga, a minha tem 3 hectares, eu produzo 140 litros de leite em 3 hectares, mas nós vamos mostrar a propriedade do Seu Tenga, um pouquinho da dificuldade dele, um pouquinho das ansiedades dele, dos medos que ele passa, enfim, Vocês que moram em outros estados, vão poder conhecer um pouquinho da Bahia, eu vou ficar aqui um tempo e vou mostrar para vocês outras propriedades também, aqui hoje, o vídeo de hoje é falando sobre o Seu Tenga, que é um produtor rural daqui, é uma mistura de mineiro com baiano, ele já falou comigo que baiano, ele elogiou os baianos aqui, que vocês precisam de ver, tá? Então tá, Seu Tenga, vamos começar o vídeo para o pessoal aqui, nós vamos conversando e vamos mostrando a propriedade para eles, enquanto nós vamos conversando aqui, vai passando aí as imagens da sua propriedade, nós vamos filmar o bananal, aquele negócio todo, vamos filmar aquela água ali e a gente vai conversando. Qual que é, qual é a atividade principal do Seu Tenga, o Seu México é banana, é mexerica, o que é a atividade, da onde vem a renda do Senhor? A renda minha mesmo é banana. É banana? É banana. Às vezes a laranja aqui serve para a gente para o consumo da casa e dos trabalhadores, eu tinha aqui para comprar uma laranja, Certo. E aí, meu amigo, às vezes engaçou a carne aqui do alvenho aqui nos coqueiros, aí fiz as banhas no canal, no rio aí, e aí, isso aí é o mesmo consumo próprio da família. Qual é a quantidade de banana que o Seu Tenga plantado? Hoje, no momento, eu estou com 2 hectares. 2 hectares de banana? Eu tinha 10 hectares, mas com a dificuldade que vem enfrentando aí, eu reduzi o bananal, e agora eu pretendo passar para a pecuária. O senhor está querendo mexer com pecuária? Exatamente. A mão de água é muito escassa, não tem trabalhador, o gado eu mandei sozinho. Olha, o meu canal aqui do YouTube, eu mostro aqui para os meus seguidores, são os meus inscritos, são 200 e... Você sabe para quantas pessoas você está falando? Você está falando para mais de 200 mil pessoas nesse momento. É legal. E eu falo para eles aqui, que a pecuária, nós temos dois tipos de pecuária. Nós temos a pecuária leiteira, que é leite, e a pecuária de corte, que é corte. A pecuária leiteira, nós estamos enfrentando uma dificuldade enorme, porque ração está cara, adubo está caro, está tudo caro. Qual é a das duas pecuárias que você quer entrar nela? Eu prefiro a pecuária de corte. A pecuária de corte? A pecuária de corte. Porque o terreno meu é ondulado, e o gado leiteiro não dá bem nessas áreas. É, o pessoal, enquanto você está falando, o pessoal está vendo, que está passando as imagens aí. O terreno é alto, tem muita pedra, e o gado branco, o gado de corte, dá bem nessa área. Dá bem nessa área. Só tem o que plantado lá, para o gado comer? Tem capim plantado. Qual capim que é? Tem bufo grese. É o bufo grese. Pessoal, para quem não sabe o que é o bufo grese, está aí passando as imagens do bufo grese. Porque bufo grese, pessoal, é bufo, significa em inglês, bufo grama. Porque grese, em inglês, ou sei lá que língua que é, é grama, tá? Então é um bufo que parece uma grama. É como se fosse o bufo parecido com o tífto. Quando você olha, você olha de longe, você acha que é tífto. Ele ramifica, dá estolão, dá rizoma também. Por isso que ele tem essa espécie de bufo, essa variedade. Tem o pessoal aqui da Bahia, fala de bufo grese. Eles falam grese. Mas na verdade é grese. É G-A-R-S-S, tá? Bufo grese. Esse bufo é um capim que sai muito bem aqui na região da Bahia, norte de Minas, porque resiste à seca. Então fica aí pra você a dica. Você que quer um capim que tem uma nutrição, tem um valor nutricional razoável. Não é um valor nutricional igual os pânicos, igual o tífto, por exemplo. Mas é um valor nutricional melhor do que a braquearinha. Melhor do que o próprio bufo, aquele bufo tradicional que é o bufo áridos, que é um bufo que cresce mais. O bufo grese eu recomendo e recomendo muito pra quem tem região seca. Inclusive eu tô vendo aqui que o bufo grese vai bem no cascalho, né? Exatamente. E o bufo grese aqui, a nossa forma, a chuva já brota. Deu uma chuvinha, ele explode. Com oito dias, passa como se a chuva deu uma lubrinada, oitinho já tem que subir pro gado. Não passa necessidade. Lubrinada? O que é lubrinada? É chuvinha fina. Lubrinada é uma brisinha. É a primeira chuvinha fina, no início de setembro, outubro, uma chuvinha e já brota. Diz pra mim, aqui choveu bem esse ano? Choveu bastante. E os outros anos, como é que é a chuva? É razoável. Mas esse ano mesmo foi de outubro a janeiro, de outubro a fevereiro foi chuva constante. Foi chuva constante. Não faltou chuva. Se faltou chuvinha, era de mês de março que faltou chuva. Não choveu. É igual na minha região. Você sabe onde é que eu moro? Não. Eu moro lá no noroeste de Minas, a quase mil quilômetros daqui. A cidade de Paracatu. Lá chove razoavelmente bem. Mas eu tenho visto falar que aqui nessa região aqui, chove muito menos. Muito menos, exatamente. Região de Janaúba, por exemplo, Monte Azul, Espinosa. Eu ouvi falar que chove por volta de 400 milímetros, 300 milímetros, na época que tá ruim. Exatamente. E na época que tá bom, chove 700 milímetros, 600 milímetros. Hoje a gente choveu 700 e terras. Esse ano? Sim. Você sabe quanto choveu lá? Lá choveu quase 2 mil milímetros. Então, olha só, pessoal. Tô mostrando como é que é a diferença do Brasil. Talvez o que seja bom pra ele aqui, não seja bom pra nós lá. E talvez o que seja bom pra nós lá, não seja bom pro Rio Grande do Sul. E apesar de que no Rio Grande do Sul também tá tendo cedo, você sabe, né? Sei sim. Lá no Sul, o povo tá sofrendo muito. Tá sofrendo demais da conta. Bom, então, tem o Bananal, tem o Mexilica. Me fala uma coisa, que canal é aquele que passa água ali? Aquilo ali é um canal de projeto de irrigação, de projeto estreito, pertencente a Codevace. Pertencente a Codevace. Foi eles que fizeram isso aí? O Denox. Departamento Nacional de Obra Contra as Secas. Tem muitos anos que eles fizeram isso aí? Foi em 70. Em 70? Em 1970. Você tira a água dele? Não. Às vezes eu tira sim, porque eu gosto da mangueirinha pra morrer na horta aí. Aí tira a mangueirinha, papá e tal. Mas aqui mesmo é do rio. Aí é o rio, ó. Entendi. É que o rio, porque aí nas épocas da seca, a diretoria aí proíbe a gente captar água daí. De acordo com o conhecimento do senhor, tá? Isso é o conhecimento empírico, aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da vida do senhor. Só acho que dá pra colocar quantas cabeças de gado aí na sua terra? Ô senhor, pra manter tranquilamente, sem problema, é de 30 cabeças pra cá. 30 cabeças pra cá. Pra manter dentro da propriedade, pra não ter... Qual? Porque tem várias cabeças. Tem cabeça de bezerro, tem cabeça de garrote, mas é cabeça de quê? Que você quer vaca parida, boi? Vaca parida. É, vaca matriz. Você quer mexer com cria. É. Você quer comprar vaca, colocar vaca ali, emprenhar e você vender os bezerros. Exatamente. Você sabe que essa atividade de cria, ela tem um porém. Você tem que ser bom em reprodução, porque se a vaca não emprenhar, você não tem bezerro. Exatamente. Então tem esse trabalho a mais. A categoria de recria, ela é menos complicada. Dá menos lucro, é claro. Porque você vai comprar o bezerro, você vai colocar peso nesse bezerro, engordar ele e revender. A única coisa que você tem que fazer é só isso. Agora, quando você vai trabalhar com cria, você tem que ser bom em reprodução. Você tem que acertar na reprodução. E acertar na reprodução, seu tenga, é um negócio difícil. Porque se a vaca não come direito, o aparelho reprodutivo dela não funciona. E aí você não vai ter um bezerro. A vaca tem que parir hoje. Depois de 45 dias, ela tem que estar prenha pelo boi. Exatamente. Ou inseminada. Então, eu estou só passando para o senhor algumas informações, para o senhor ter o material, para você ter dados, para você fazer a escolha certa. Ou você escolher vaca de cria, que é difícil. Vaca de cria, você tem que ser bom em reprodução. E ser bom em reprodução depende de comida. Se a vaca não se alimentar direito, ela não vai pegar a cria direito. E nós estamos em uma região seca. A alimentação aqui é um pouco deficitária. Porque nós temos deficiência de capim. Igual lá, na minha região também. Isso não quer dizer... Estou falando do Brasil todo. As áreas de pastagem do Brasil todo, elas são áreas que não estão muito no abrastempo da vida. Já a categoria de recria, que você vai comprar o bezerro desmamado. Você vai engordar ele. Você vai vender para um terminador, para ele poder engordar ele e vender para o frigorífico. Ou você vai fazer o processo direto, você já vai pegar, vai fazer a recria, engorda e vender. Isso aí é mais tranquilo do que a atividade de cria. Só que o produtor tem que fazer aquilo que ele gosta. Aquilo que ele sente bem. E que ele sabe fazer. E que ele sabe fazer. Porque às vezes eu vou entrar em uma área que eu não entendo, aí eu vou perder tempo. Você vai perder tempo. Então, gado e corte tem essas duas coisas. Você vai escolher a parte de cria e a parte de recria. Quem vai ajudar você a escolher isso? Um técnico. Você precisa ter uma pessoa capacitada para poder conversar com ela, bater um papo com ela. Para ela poder direcionar. Para você ter direcionamento. Senão você vai correr para um lugar e você correu para um lugar errado. Exatamente. Não adianta correr para você acelerar sem direcionamento. Tem que ter assistência técnica. Até quando você vai fazer projeto para levar no banco, tem que ter um projetista. Alguém que vai fazer o projeto para você. Para ele te dar as diretrizes. O que você tem que fazer. Você vai fazer isso, fazer isso e aquilo. Tá bom? Mais alguma... O senhor quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta. Diga lá. Bem, com relação a essa técnica divulgada aí. E eu falei, vamos para um técnico. Eu já quero mesmo, desde já, o item sua. Porque às vezes eu chego no cliente aí e ele não está bem atualizado nessa área. Ele pode me dar e ter uma indica errada. Entendendo? Entendi. E você que é o engenheiro da psicóloga, você já me vai falar, amor, isso aqui. Eu já vou nem obedecer a dica então dele. A dica sua. Você está engenheirado. A minha vida é uma corrida. Eu não tenho tempo de atender todo mundo. Então, como que acontece isso? Eu venho aqui, vejo qual que é a demanda do senhor, encaminho o senhor. Eu te dou um direcionamento na vida. E o direcionamento que eu te dou, que você vai ter que procurar, até porque eu não posso fazer essa parte. Vai ter que ser um outro técnico. Seja agrônomo, tecnista, veterinário. Para te dar esse direcionamento. A minha função é vir aqui e tirar o senhor da moita. Tirar o senhor da toa. Vamos aflorar o senhor, colocar o senhor para o lado de fora aqui. As pessoas te veem. Inclusive, o Brasil todo está te vendo agora. Certo? Daí para frente, o senhor vai precisar de ter uma assistência técnica. Efetiva. O que é a assistência técnica efetiva? A pessoa que vem aqui sempre. E eu estou mais de mil quilômetros daqui. O que eu posso fazer é, de longe, tentar dar uma orientada para o senhor através do Gleissomar, por exemplo. Gleissomar. Aí o Gleissomar fala, Fabrício, o seu Tenga está com uma dúvida assim, assim, assado. Aí eu vou falar com o Gleissomar. Ó, Gleissomar. Fala com o Gleissomar para fazer isso e isso e aquilo e tal. Não é o ideal. Mas se o senhor não tem ninguém para te ajudar, eu posso ajudar o senhor de longe. Tá bom? Mas o ideal é ter alguém perto do senhor para poder estar sempre te guiando. É como se fosse um mentor. Esse mentor é a mente pensante. O senhor vai ser a força do trabalho. E quando você está trabalhando, suando, movimentando, fazendo seca, o senhor não tem tempo para raciocinar. Porque o seu corpo está trabalhando. Tem que ter uma mente por fora para direcionar o senhor, para falar com o senhor, vai para cá. Igual jogador de futebol. O cara está no campo lá treinando, jogando. Você não vê que o técnico fica do lado de fora? Joga para cá! Cruza para lá, não sei o quê! Vira o jogo! Aquela coisa toda. Então, o técnico está vendo o jogo de fora, ele está enxergando mais do que o cara que está jogando a bola. Entendeu? A mesma coisa é o produtor rural. Ele precisa ter esse técnico que fica do lado de fora ensinando para ele. Mas eu estou observando um ponto muito positivo no senhor. O senhor está aberto para as informações. Isso é o mais importante. Se o senhor está aberto para as informações, o técnico bom vai chegar até o senhor. Vai chegar. Pode ficar tranquilo. Agora, o problema é quando o cara está fechado. Porque pode chegar técnico bom, o melhor do mundo. Ele está fechado, vai entrar no ouvido e sai no outro. Ele não sabe nem o que ele está querendo. Não sabe nem o que ele está querendo. E eu tenho, na entrevista, por exemplo, agrônomo, falam respeito de gado. Certo. Falam que o gado que dá louco, dá prejuízo. Entendendo? E eu vi a mesa que falam que o gado de leiteira dá muito louco. Mas o cara tem que estar em uma comida suficiente para ele, está em cima dele 24 horas. Entendendo? Porque, às vezes, muita gente fala, hoje é domingo, eu não vou para a roça, para a vaca, eu vou dar ração ao gado. E o gado fica com fome. Entendendo? Passa, não produz conforme era necessário produzir. E, às vezes, o cara pita mais por um gado. É, o de corte, que ele deixa lá na manga, 8, 10 dias, não vai nem olhar. E está comendo e bebendo por lá. E, às vezes, é isso aí, que, muitas vezes, engancha. É isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou continuar um pouquinho aqui com o seu Tenga. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito grande. Vocês viram a propriedade dele. Na hora que eu cheguei aqui, o seu Tenga estava ali, você estava roçando, né? É, trabalhou. Estava roçando, pessoal. Saiu dali com foice na mão. Então, é um homem trabalhador, tá? É um homem trabalhador. Então, eu me sinto extremamente feliz. Para mim, é um motivo de muita felicidade estar vindo aqui fazer o vídeo com um homem trabalhador desse que é humilde. Vocês estão vendo que é uma pessoa humilde. Como todos vocês que estão do lado aí vendo, ele é igual vocês. Aqui, vocês não estão vendo o fazendeiro rico. Ah, você não gosta de fazendeiro? Não, gosto. Gosto de todos. De todos. Inclusive, dele, que é uma pessoa humilde, trabalhadora e que é os que mais precisam de nós. Agrônomo. Se você é um agrônomo aí da vida, ajude os produtores. Estenda a mão para eles, né? Igual que estou fazendo aqui com o seu Tenga. Porque o Brasil, o povo brasileiro, precisa de nós. Seu Tenga, foi um prazer. Igualmente, Fabrício. Foi um prazer conhecer o senhor. Igualmente. Baiano com mineiro. Baiano com mineiro. Baiano com mineiro. Misturado. Alô, Bahia. Daqui a pouquinho nós vamos mandar mais vídeo para vocês aqui no canal, tá? Vamos postar mais para vocês aqui da Bahia. Estou muito feliz aqui na Bahia. Pé de coco para todo lado. Vegetação um pouquinho misturada. A caatinga com o serrado. Não, aqui já é mais caatinga, né? É, exatamente. Já é mais caatinga. Já é outro bioma, tá? Então, fique ligado aqui no canal que nós vamos postar vídeo aqui da Bahia para vocês. Tamo junto. Um abraço. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.